Esta foi das primeiras! Esse mesmo! Está muito seguro! Este é o Mabichol. Este é o Mabichol. Este é o Mabichol. Este é o Mabichol. É uma falta. Pô, sou o gancholito. Tens a ver um pouquinho. É o Lado, é o Lado, Lúcia. É o Lado. É o Lado. É o Lado, é o Lado. É o Lado, é o Lado. É o Lado. Autorrut. 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 Retoma para mim. Autorrut. 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 Vinha eu na Autorrut. Vinha eu e uma família. Vinha eu tudo tranquila. Do meu novo automovil. Que me custam 50 mil balas. Lá no meu aparte, mano. Autorrut. 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 Autorrut de todos. Música Bem lá vinha na autorruta, que há trevan, bis, novento, autorruta fora do Puclavites Vinha eu, algeriano, marroquês e cara Quando de repente há que ter de alta ruta, vi para casa, é tipo mansão com fletos para frente, janelos para trás. Vi para cá, há que digo, dizia, restaurante. Entrei no restaurante. Disse que sou uma viere para moi, outra viere para o outro moi. Estar a cota de moi. E outro, não se sente, restaurante. E outro, não se sente, restaurante. Entreviem para a cota de moi. E outro, não se sente, restaurante. E até mesmo. Aplausos 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 Bem saída Isto é para o Calmarito, isto é para o Calmarito Bem saída o restaurante completo para ir Prendi a autorruta que é trevando e se vende a autorruta fortuna à vitese Quando de repente o autobus bate dentro, bate fora da autorruta Oh que grande acidez Oh que grande acidez Oh que grande acidez Bem grande acidez Depois disto tudo Parti uma gel Fui parar ao hospital Foi até o que sento a medecer Diz-me-se que só tem-me solução Ou vai para os chamais Ou então vai para o Retret Ou então vai lá para o Vox Nas batatas do seu Portugal candidato Aplausos 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 Autoroute Bem lá fui eu para o Vale das Batatas a ver Portugal Perdi a minha semente de vacância e fui até lá a plaga Lá estava eu ao bordo do Américo Américo e a minha mãe disse Oh Michel, Michel, Rien, Rien E eu comecei a rienar do café no meio de uma plaga Quando de repente começou a faltar o alberto com o dente e o nero E eu estava a ir ao fundo E a minha mãe do dedo ao plaga gritava Michel, Michel, tem espaço, oh Não espaço, não, só estou a rienar Autoroute 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 Obrigado.